Olá, eu sou o David. Agora nós vamos fazer aqui uma aula super básica de como ajustar as paredes. Observa aqui, eu fui desenhando esse projetinho aqui basicíssimo, né? E percebi que ele está com a parede tipo 15, só que no projeto original a parede não era 15, era 20. Então vamos lá, primeiro passo para consertar e ajustar isso aqui. Nós vamos criar a parede de 20. Parede, já deve estar selecionada aqui a de 15, provavelmente. Exato. Seleciona ela, já está. Vou aqui editar tipo, duplicar. Agora o que eu quero? Eu quero 20 centímetros, branco pastilha 1, pastilha 2. Não, branco pastilha, pronto. Depois eu tenho que criar 20, branco, branco. Ok? Trocar o nome aqui não quer dizer que ele vai automaticamente mudar a sua espessura. Você tem que vir aqui em estrutura, editar. E aqui, olha, já que já estão todas as camadas divididas, o que é que só precisa mudar o núcleo aqui, tá? Então, 1, 2, 6, e aqui vai ficar 14 para fechar 20. Então, 14. Pronto. De forma que, aqui, olha, eu espessuro o total de ponto 20. Ok? Ok. Pronto. Já está criada. Editar de novo, só que em vez de editar de novo esta, não, eu vou editar a branco, branco. Branco, branco. Ok? Aí, editar tipo, duplica novamente. 15? Não. Não, 20 centímetros. Branco, branco. É essa mesmo. Deixa assim, do jeito que está. Ok. Assim, ó, mudei aqui, dupliquei, mas ele não altera a espessura automaticamente. Estrutura, editar. Todas as vezes você tem que vir e editar. Duplicou aqui, altera aqui em editar. E eles têm que estar condizentes. O nome dele tem que estar condizente com o que está aqui, senão dá tudo errado. 15, eu não quero. Aqui, já sei que é ponto 14. Ok? Pronto. Ok. Tá? Feito essas duas modificações, o que é que eu vou fazer? Seleciono toda essa turma aqui e troco a parede. Não, por quê? Porque tem mais que um tipo de elemento selecionado. Além de parede, eu tenho também as cotas. Aí você vai aprender a usar essa ferramenta chamada filtro. É uma mão na roda essa parada. Filtro, por quê? O que ele faz? É filtro de seleção, chamava antigamente. Aí você percebe, tem 11 cotas, 22 paredes. O que é que você quer? Eu quero só as paredes, David. Então, desmarca a cota. Ok, pronto. Só as paredes ficam selecionadas. Tem mais de um tipo, tanto que ele está dizendo bem aqui, olha, múltiplos tipos. Eu vou ter que fazer... Eu posso falar, não, vou fazer do jeito certo, ó. Vou fazer de outro jeito aqui, ó. Vê que eu tirei a seleção, desce, tirei a seleção. Vou selecionar só as internas, porque eu sei que as internas são branco-branco, não é verdade? Aliás, todas são branco-branco. Com exceção dessas duas aqui do fundo, é isso? Vamos ver no 3D como é que está essa situação. 3D. Olha lá. Eu vou tirar aqui a opção realista e colocar sombrenado com arestas. Pronto. Eu já sei que... Ó. O que nós temos aqui? Essa opção não está boa não para identificar. Aqui tem a sombra. Eu vou colocar na opção realista mesmo. Pronto. Ó. Eu vi que tem umas paredes aqui, olha. Que não estão branco-branco. Ainda tem a pastilha desse lado aqui. Tá certo? Eu quero mudar isso. Então, percebemos que há muitos erros, tá? Eu imaginei que era só essas duas com pastilha. Aí não são. Tem várias erradas. Então, aqui no mesmo, no 3D, eu posso fazer isso. Seleciona todo mundo. Mudo tudo para aquela que é genérico. Para 20, branco-branco. Pronto. Tá todo mundo 20, branco-branco agora. Mas eu sei que na cozinha, esta parede e esta parede... Eu seguro... Eu estou segurando o control aqui. Não dá para mostrar para vocês, mas eu seguro o control. Essas duas aqui, elas são 20 centímetros, branco-partilha. Ok. Vamos ver. Ficou? Ficou. O restante ficou tudo branco-branco, com parede de 20. Mas, David, se eu aumentei a espessura, todas as dimensões alteraram-se. Muito bem, meu jovem. Você é um brilhante aluno. Foi aluno do David. Aí você, infelizmente, tem que vir ajustando todo mundo. Por exemplo, aqui não é 3,30. É 3,35. Vem ajustando tudo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Mas você escolhe um item e vem selecionando. Lembrando que quem vai se movimentar é que está selecionada. Aqui não é 1,30. Aqui é 1,40. Clica fora, clica de novo. Aqui não é 3,65. É 3,80. Aqui não é 4,60. Aqui é 4,8. Pronto. Para baixo agora. Aqui não é 1,35. Aqui é 1,40. Aqui não é 2,60. É 2,70. Aqui não é 1,25. Aqui é 1,40. Aumenta. Observa. Aprende como eu estou fazendo. Primeiro aprende o meu método. Depois você cria o seu próprio método. Está legal? E de preferência manda para mim, para me aprender também. Faz uma videoaula, meu irmão. Aí me manda o link que eu vou assistir com tudo para você. Beleza? Vamos ver aqui Aqui internamente não é 3 É 3.05 3.05 Pronto Aqui esse vão não é de 1.95 É de 1 metro Esta parede aqui Não é de 1.50 É de 1.60 Esta bem aqui Não é 2.10 Ela é de 2.25 Pronto Agora só falta esta aqui Esta aqui é 4.25 4.25 Pronto Já fiz os ajustes nelas Ok, todas elas estão com 20 cm De abertura É isso aí, isso é como se ajusta As paredes quando acontece esse erro De você desenhar com uma espessura E depois ter que mudar para uma outra Valeu gente, é isso aí